Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, você deve estar percebendo aí rapaz, o homem está sozinho hoje Estou sozinho porque o Valdir fez o seguinte, arrumou as malas e foi comer um tambaqui lá para a estrada com a família dele Coisa que eu também poderia fazer, né? Mas nós estamos aqui trabalhando, daqui a pouco a gente resolve essa situação aí desse tambaqui assado Olha só minha gente, muita ocorrência nessa madrugada de quinta-feira para sexta meu povo E olha só, nós vamos transmitir para você todas as notícias e informações que nós colhemos Porque você merece saber de tudo que acontece em Manaus e no Amazonas Faz o seguinte, já está assando aí? Já está assando o tambaqui na folha? Já está fazendo aí o chibézinho para você tomar depois? Namira já está no ar, hein? Faça isso assistindo a gente Vamos para a primeira notícia, eu estou aqui com o Leão, olha só Duas pessoas foram baleadas durante um tiroteio no São José Mas esse não foi o único crime por lá O corpo de um homem também foi encontrado em um campo de futebol do bairro com várias perfurações Isso aí aconteceu por arma branca Até um bilhete, minha gente, foi deixado pelos assassinos Quem vai contar essa história aí? É o caçador de almas Valdir Adriano na tela do Namira As marcas de tiros deixadas pelos bandidos no carro mostram o quanto foi intenso o tiroteio O primeiro crime foi nessa rua da primeira etapa do São José, na zona leste de Manaus Alberto Gabriel do Nascimento, de 21 anos, e Vanderlei de Castro, de 26 Foram alvejados quando dirigiam o veículo pela via As vítimas estavam neste carro que é alugado Eles passavam aqui pela rua Paraguaçu No sentido contrário, vinha os criminosos que estavam em dois veículos Um de quatro rodas e também uma motocicleta que dava apoio Quando chegou nesse trecho da rua, eles dispararam várias vezes contra as vítimas Que foram baleadas e levadas por populares até o hospital Os criminosos usavam balaclavas, conforme testemunhas As vítimas chegaram conscientes na unidade hospitalar E não correm risco de morte, segundo a polícia Não conseguimos capturar o pessoal da moto nem do palio Mas os que foram alvejados deram entrada no João Lúcio A polícia investigativa, a nossa P2, CP Aleste também já está no local Verificando a situação Informações que os mesmos são conhecidos da área Provavelmente rixa de facção Minutos depois, moradores da rua Curica, na segunda etapa do São José Acharam o corpo de um homem por trás de um campo de futebol A vítima, sem identificação, foi morta por arma branca E também apresentava sinais de agressão física No local foi deixado um bilhete pelo assassino Os seguintes dizeres ali Jack se ferrou, né? E no codinome aí da vagabundagem, da malandragem Jack é estuprador, né? Aqui a gente está coletando informações para ver Se o cidadão foi jogado pelo sandeiro Se tem a ver uma ocorrência com a outra Se tem algum tipo de ligação Das facções com o cidadão que foi alvejado Ou provavelmente O cidadão foi alvejado lá no local, morto E se empreenderam fuga Isso está sendo analisado Os casos são investigados pela polícia Obrigado aí, Valdir Adriano Vou voltar aqui com o Luiz Deixa eu dizer uma coisa pra você Esses dois crimes aí Não só tem relação Como é claramente incerteza De que é envolvimento com o tráfico de drogas, meu amigo Meu amigo Vou te dizer o seguinte Se tu não faz coisa errada A consequência não vai ser essa Minha gente, olha só o estado que o carro ficou Eu vou aqui, ó Eu vou aqui Vem cá, Leão, comigo Vem cá, Leão Vou com o Leão aqui, ó Olha o estado do carro, minha gente Foi totalmente aí metralhado Totalmente metralhado Olha só, minha gente Vidraça toda quebrada Agora vem me dizer aí O camarada estava fazendo coisa boa Não, meu amigo Cadê que os caras tiram aqui no carro do Luiz No carro do Tavares? Ninguém atira, meu amigo Porque os caras são trabalhador